Uma foto aqui do sofrimento meu dessa cidade de Vaiporã Eu sou o Surrão aqui de Vaiporã Já fui um grande atleta aqui, a divertir todo mundo Conheço todos, quase todos os donos de loja da cidade E olha aqui, desde 2003 que eu sofro aqui nesse município de Vaiporã Pedindo que tenha uma área muito bonita Mas o município que não pode me ajudar, que é uma área privada Olha o conhecimento que tenho com as pessoas da cidade A papelada que eu tenho desde 2003 Já estamos em 2019 Bica d'água à vontade Represas feitas, bastante de represas feitas Mas não tenho requisitivo para poder acabar de terminar Nenhum projeto município não pode me oferecer para mim Está aqui no meio dos documentos Se vocês conhecem Esse cidadão aqui É o homem mais forte que tem na cidade de Vaiporã Olha, veja bem o conhecimento que tenho, o que converso com as pessoas Tudo sem objetivo Queria Que as redes sociais Vessem isso daqui Quisesse contribuir para a gente fazer uma área aqui nesse lugar Só para as pessoas carentes Se divertirem Tenho certeza que Dá para divertir bastante gente Obrigado A todo o Vale do Ivaí Então Olha só o tempo que eu peço Eles não conseguem me dizer para mim a verdade Tem um minério de cascais de 400 metros em linha aqui Queria trocar O minério de cascais entrou com dois terrenos na cidade Se vocês conhecem essa assinatura aqui Olha 7 8 9 10 Isso foram 4 anos pedindo Para o prefeito Ciro Acabou tudo em nada Em 2003 Me levaram 14 mil reais Esse município de Vaiporã O prefeito me levou 14 mil reais 404 E eu tenho testemunha porque O Quirindo foi feito a mesma coisa O Jaime Magre a mesma coisa E o Ataíde a mesma coisa Ataíde acabou falecendo de desgosto Disso daí Mas tem a Dona Marina aí A gente Pedindo o que Pro município Uma estrada Graças a Deus A gente conseguiu uma estradinha Pra chegar na casa da gente Aqui na caverna do surrão Porque A justiça Entrou no meio Aí a gente conseguiu Obrigado a todo mundo Obrigado Por ver essa mensagem Que eu estou passando Que tenho vontade de fazer Com tanto conhecimento Mas não consigo Porque dizem que é uma área privada Obrigado A todo mundo Se quiser compartilhar comigo Tá lá o nome do meu cartão Tá no site Se você quiser compartilhar comigo Me ajuda Tenho certeza que se eu construísse daqui Eu vou oferecer aos pobres Porque eu Não é comida que faz eu viver Já tenho de sobra Mas tem muito que não tem Pra apanhar nada na sua mesa Queria Que o Fantástico Vesse isso daqui E mandasse alguém Me entrevistá-lo Obrigado A todo Do mundo Surrão Aqui em Vaiporã Põe em nome No meu lugar Era a Caverna do Surrão Porque se tiraram Os garotos Da Dinelândia O mundo Tirou os garotos Da Dinelândia Por que não Vocês não faziam O Surrão sorrir Por que Sou alegre Sou extrovertido Sei alegrar as pessoas Obrigado a todo O mundo Deus que abençoe E o todo Ajuda o Surrão Na caverna dele Porque ele quer Oferecer Para as pessoas Carentes Aquilo que tem Na propriedade dele E o todo Que o Que o